Passo agora a pedir a presença do palco de Diana Ferreira, segunda-dama de honor de 2009. Leonor Piu, primeira-dama de honor de 2009. Ana Margarida Oliveira, Rainha das Vítimas, em 2009. Ana Margarida Oliveira, que foi também eleita Rainha das Vítimas de Portugal, recentemente em Baja, no âmbito da cidade de 2012, com a iniciativa da Associação de Bíncipes Portugueses do Vítimo. Muito bem, vamos à parte que todos esperamos, e aqui estamos aos resultados, e eu peço agora à segunda-dama de honor de 2009, que avance para passar o testemunho à sua sucessora. E a segunda-dama de honor de 2010 é, de candidata, tem o duplo, todos, Joana Plena. Aplausos 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 E agora, a primeira-dama de honor de 2009, vai receber a sua sucessora. que é a candidata com o número 1, Inês García. Aplausos E chegámos ao ponto mais alto da noite. A Ana Margarida vai preparar-se para terminar o seu reinado. A Rainha das Vindimas de 2010, eu lembro, será também candidata de Palmela ao título de Rainha das Vindimas de Portugal. E é candidata, realmente, ainda bem que, brevemente, como disse a Sra. Presidente, vai haver ar-condicionado. Isto realmente, até faz, não é que, dificulta, dificulta, absolutamente marado, não é? Dizia eu que a Rainha das Vindimas de 2010, não sei se estão-me a sentir mal, por causa da minha dor. Bom, para que vocês não sintam mal, é a candidata número 4! A Rainha das Vindimas de 2010, eu lembro, é a candidata número 4! A Rainha das Vindimas de 2010, eu lembro, é a candidata número 4! A Rainha das Vindimas de 2010, eu lembro, é a candidata número 4! Sua segunda ARA PAUCHEira, o tempo a operar Real Davidson, eu lembro, é a candidata número 4! A Rainha das Vindimas de 2011, eu lembro, é a candidata número 4! Aplausos Aplausos Deixemos agora ao palco a rainha de Los Fogueras de Xávia e a rainha das festas de Barca Gota. Aplausos Aqui vemos a rainha de Los Fogueras de Xávia e a rainha das festas de Barca Gota e a rainha das festas de Barca Gota, rainha das festas de Barca Gota e a rainha das festas de Barca Gota. Aplausos Aplausos Como habitualmente, estamos ainda na fase das fotos, para a final de festa, como habitualmente, vamos ter a interpretação da Marcha das Vindivas. A Marcha das Vindivas 2010, com o que o Ernesto já foi referido, tem música do Reiterrinho e o letro de José Condessa, a interpretação é da Ana Luísia. Pela minha parte, apesar do calor, foi mesmo um grande prazer voltar a apresentar este espetáculo. É sempre um dos grandes prazeres que os tenho profissionalmente. Muito obrigado, talvez até uma leira, mas de certeza até amanhã. Boa noite. Pela minha parte, apesar do que o Ernesto já foi referido, tem música do Reiterrinho, tem música do Reiterrinho, tem música do Reiterrinho. Pela minha parte, apesar do Reiterrinho, tem música do Reiterrinho, tem música do Reiterrinho, tem música do Reiterrinho. Pela minha parte, apesar do Reiterrinho, tem música do Reiterrinho, tem música do Reiterrinho, tem música do Reiterrinho, tem música do Reiterrinho. Pela minha parte, apesar do Reiterrinho, tem música do Reiterrinho, tem música do Reiterrinho. Pela minha parte, apesar do Reiterrinho, tem música do Reiterrinho, tem música do Reiterrinho, tem música do Reiterrinho. Só tu, Palmeira, você vai escondar perdura Com o seu lugar madura, com esse amado de agradar Só tu, Palmeira, guardas a força bendita Desta gente que acredita que Palmeira se matar E assim, para a mulher, deixa o seu brilho correr De bebermos com prazer, para as bendimas festejar Três aplausos de um rio, um rio, um rio, um rio, um rio A ser sempre com tu Junto a terra comigo, vai me dar e me comigo Não faz tempo toda a gente Não a terra com este Palmeira Esta é o seu brilho, este Palmeira, ninguém vai cantar Venha, 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 venha Não me perdi, não me perdi, não me perdi, não me perdi Não me perdi, não me perdi, não me perdi, não me perdi Só tu, Palmeira Não me perdi, não me perdi, não me perdi, não me perdi Só tu, Palmeira Você, 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 bendita Desta gente que acredita que Palmeira, você, como eu, o seu ou não E assim, para a mulher, deixa o seu brilho correr De bebermos com prazer, para as bendimas festejar Não me perdi, não me perdi, não me perdi, não me perdi Pra as bendições que acredita que Palmeira, você, como eu, o seu ou não E assim, para a mulher, deixa o seu belo Não é assim, não é assim, não é assim, Mas indignas precisar.